O acolhimento com classificação de risco é realizado por meio de protocolos e tem como objetivo garantir o atendimento em tempo hábil e de forma adequada, conforme as necessidades apresentadas pelo usuário. Durante a avaliação do paciente, suas queixas e sinais vitais são determinantes para a classificação da prioridade de atendimento. Obrigado. A classificação de risco é realizada por meio do uso de cores e pulseiras de identificação, que irão indicar a gravidade do estado de saúde do usuário. Os protocolos de acolhimento com classificação de risco aumentam a agilidade e a segurança nos serviços de urgência, contribuindo também para a qualidade do serviço de saúde prestado. Legenda por Sônia Ruberti